Já abrimos a contagem regressiva para o FC 155, que acontece dia 29 de dezembro em Las Vegas. E hoje a matéria é sobre a preparação física do campeão, Júnior Cigano. Vem comigo. Cigano, a preparação física é um dos pontos fortes do seu adversário, Ken Velasquez. Como é que estão os seus treinos nessa área? Estou indo muito bem, eu acho que estou treinando bastante. O professor André Piccolo tem puxado bastante. Eu concordo que 50, 60% da luta é o condicionamento físico. Você tem que estar preparado para poder usar a sua técnica durante os rounds. Então eu levo muito a sério isso e me dedico muito nessa parte, na preparação física. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Dezembro de 2012. Dia 29 Dois dias antes da virada do ano, dois dos pesos pesados, mais agressivos do mundo, se enfrentando pelo cinturão, o campeão dos pesos pesados do UFC, Júnior Cigano do Santos. Qual é a série de hoje? O que você vai fazer aqui? Então, hoje a gente vai fazer a preparação física, fazer um treino de força aí com o professor André Piccolo. Vai fazer algumas variações aí de treino de costas e de terra, alguns exercícios aí que o André sempre puxa aí fazendo muita força, entendeu? E no final a gente vai dar uma corridinha para soltar. Um treino normal que dura um, acho que uma, um, uma, quase duas horas. Caramba, treinaço, né? A força e potência. É, um treino que, tipo, agora eu tô fazendo muita força, então é um treino que exige bastante. Então eu faço bastante força e no final eu dou uma corridinha para soltar um pouco, entendeu? A musculatura e tudo mais que vai estar bem enrijecida. Tríspis, fica fortinho. Esse é o que dá um impacto forte na cabeça dos meninos. Impacto forte. Bom, chegando pelo treinamento de hoje, já deu para perceber que você está blindado. Sem dúvida nenhuma, o UFC 155 está imperdível. E para fechar, deixa seu recado. Então, é exatamente isso. O treino está forte realmente, estou focado. E o meu objetivo é ir lá e buscar mais essa vitória, manter esse cinturão aqui no Brasil mais uma vez. Quanto da torcida de todos vocês. E no dia 29 de dezembro, o último evento do ano, vai ser um evento grandioso. Espero que todos estejam assistindo e acompanhando e mandando essa energia positiva para que eu mantenha esse cinturão aqui na minha cintura e no Brasil. Obrigado e um abraço. Obrigado e um abraço.